Olha só minha gente, depois da morte do traficante lá na região de Porto Novo, em Cariacica, o clima de tensão permanece, até um busão foi incendiado, hein? Tem as imagens aí do busão? Negócio impressionante. Quem pagou a conta, adivinha? É a população, é o morador, é o trabalhador de bem que acaba ficando sem busão, sem internet. Veja aí o que aconteceu lá na região de Porto Novo, em Cariacica, o bambu gemeu, um ônibus foi incendiado, várias imagens registradas aí por moradores da região chamam a atenção e aí, bicho, o transtorno fica para o cidadão. Já tenho a reportagem aí, você vai acompanhar agora. Roda pra gente, na tela do TN. Uma fumaça preta tomou conta do bairro Aparecida, em Cariacica. O ônibus do Transcall, que fazia a linha 769, foi incendiado. A região foi cercada por viaturas e até o helicóptero do Nota Air foi acionado para dar apoio. De acordo com informações passadas pela polícia, cinco criminosos armados e com materiais explosivos atearam fogo no Transcall. Cinco passageiros estavam no coletivo, que seguia em direção ao ponto final. Antes do ataque, houve quatro tentativas de fechamento das principais avenidas de Porto Santana e Porto Novo. As chamas chegaram bem perto dessa casa. O morador relatou que a esposa pulou um muro pela parte de trás com medo do incêndio. O hidrômetro derreteu e afetou o abastecimento de água na casa. O fogo também atingiu a fiação e pelo menos 800 casas ficaram sem internet. Registramos correria de passageiros para conseguir pegar ônibus na região. Os coletivos faziam retorno na principal avenida de Porto Santana. A CETURB informou que as linhas que atendem nove bairros no entorno do ataque sofreram mudança no itinerário. Lá no terminal de Itacibá estão as linhas que os ônibus não estão rodando e o motorista falou que fazia o favor de nos trazer até aqui na pracinha, até ali só. Vou andar mais ou menos de meia hora porque eu estou despreoperada e vou ter que fazer isso tudo a pé. De acordo com a polícia, os ataques são uma resposta à morte de João Vítor Oliveira, de 27 anos, durante a madrugada. Outro suspeito foi baleado na mão. Segundo a PM, houve troca de tiros com a polícia no Morro do Quiabo. Os indivíduos efetuaram vários disparos contra os militares. Os militares se abrigaram e revidaram a agressão dos criminosos. Um indivíduo veio a óbito nesse confronto, mas os militares, depois do encerramento do confronto, realizaram buscas e encontraram um outro indivíduo que havia sido baleado na sua mão. O indivíduo que veio a óbito, ele tem um histórico criminal também, ele tem passagem por tráfico de entorpecentes. Durante a ação, foram apreendidas três pistolas, munições, celulares e radiocomunicadores. Nós vamos manter a nossa presença policial na região. Que doideira, hein? A EDP esclareceu que não houve interrupção no fornecimento de energia ali na região. Veja a correria, veja o morador aí registrando tudo com o telefone celular. Imagens impressionantes da região de Porto Novo, lá em Cariacica. Cadê a nossa delegada? Suzy Faria está com a gente ao vivo, acompanhando essa história no local onde meteram fogo no busão. Ainda tem resquícios ali desse incêndio, desse crime. E aí, bicho, o maior prejudicado é o cidadão de bem, é o trabalhador, é essa senhora que a gente viu ali na reportagem que está operada e precisa andar pra caramba pra poder conseguir um busão. Delegada, conta pra gente aí como é que está o clima, como é que está a situação aí em Porto Novo, hein, Suzy? Olha, tá de apreensão, tá de dúvida e principalmente um pouco de revolta, porque até agora foi pedido, Douglas, pra fazer a limpeza dessa fuligem aqui, que também está incomodando os moradores, mas a prefeitura ainda não se manifestou pra limpar tudo isso aqui. E isso fora o prejuízo, né? Agora, hoje pela manhã, Douglas, eu estive visitando alguns locais, rodei por algumas áreas aqui nos bairros e você vai ver agora como estava o clima pela manhã. Vamos acompanhar. Ó, você que está acompanhando aí o nosso Tribuna Notícias, tivemos um probleminha técnico ali, daqui a pouquinho a gente vai trazer a reportagem, enquanto isso a gente vai acompanhando aí as imagens e também as imagens lá do local, né? Quem é o cinegrafista que está com a Suzy? É o Diegão? É o Diegão? Aí, ó, você está acompanhando ali, né, onde o busão pegou fogo, a fiação, né, não foi atingida, graças a Deus. Algumas... Olha o portão daquela casa lá, hein? Olha o portão daquela casa lá. Volta no portão da casa. O portão da casa ficou ali preto. Veja que aqueles pedaços de ferro também, né? É o Alex, é o Alex que está junto com a Suzy. Você está vendo aí, ó, detonou a plaquinha, o portão ali dessa residência também. Deixa na outra tela as imagens de ontem também, hein? Olha lá, danificou várias residências. Deixa eu ver a reportagem agora. Você vai ver a reportagem na tela do TN. Aparentemente, a vida por aqui está voltando à normalidade. Mas não é bem assim, viu? No local onde o ônibus foi incendiado, no antigo ponto final do bairro Aparecida, o que sobrou ainda está aqui, muita fuligem, restos do coletivo. Fios queimados no chão já alertam para o transtorno e prejuízos para a conta dos moradores. Muitos ficaram sem internet ontem e hoje ainda vão ficar sem por um bom tempo. Esse senhor trocou a capa do padrão de energia, a outra derreteu. A caixa de correio, olha só como ficou. O hidrômetro está coberto, derreteu e está vazando. Mais um prejuízo para a conta de quem vive aqui. O ônibus foi queimado em frente a essas casas. Imagina o desespero dos moradores. Esse sentiu bem de perto o terror. Gravou de dentro da garagem a tentativa de evitar que o carro dele fosse queimado. Nas imediações dos outros bairros, como Porto de Santana, Porto Novo, Flechal, o comércio funcionou normalmente. Ônibus rodando nas principais avenidas e ruas dos bairros que ontem estiveram sob tensão. Mas é só aqui. Por conta de toda a situação que aconteceu ontem aqui na região de Porto Novo, os ônibus, como esta linha aqui, a 708, que normalmente entraria para deixar os moradores dentro do bairro, já não estão fazendo mais isso. Como vocês podem acompanhar, ele está fazendo, olha, o retorno aqui embaixo. Olha só. Ele está retornando aqui ao invés de entrar no bairro. Então os moradores que seguem lá para dentro, ou mesmo que têm que subir o morro, descem aqui e fazem todo outro trajeto a pé. O ônibus nem parou. Assim que curvou, o coletivo seguiu de volta para a rota normal. A atitude é para evitar que outros coletivos sejam vandalizados, como este foi. Os ônibus também não estão circulando no bairro Aparecida. Mas a polícia militar está fazendo preventivo na área para evitar novos ataques. Estão também de olho na hora em que o cortejo vai sair para o enterro de João Víctor de Oliveira, morto no confronto com a polícia militar, na terça-feira, no Morro do Quiaba. Ô Douglas, vocês viram aí, acompanharam nas imagens, um morador que tenta colocar água em cima de um carro para evitar que ele pegue fogo, que seja atingido pelas chamas. É aquele carro ali, olha. Só para mostrar que essa história que parecia triste, né, de poder perder um bem, bem mais caro, está intacto ali, eles conseguiram tirar o carro a tempo. Tinha mais carros aqui na região que foram, que eles conseguiram retirar para evitar um prejuízo maior. E como vocês acabaram de ver, olha, morador está aqui sofrendo, ainda sofrendo com tudo isso. Com a falta de internet, com muita fuligem. Falei agora há pouco que tem um empregado de uma empresa de ônibus que está percorrendo vários locais aqui na região da Grande Porto de Santana, Porto Novo, aqui em Aparecida, para ver os locais e como estão para saber se os ônibus podem voltar ao seu itinerário normal agora à tarde. Ele já veio aqui, fotografou tudo, perguntou à polícia se eles iriam ficar aqui, e quanto tempo eles iam fazer o preventivo para ver se conseguem voltar à normalidade para os moradores dessa região que estão tendo muito prejuízo com esse vandalismo que aconteceu ontem à tarde. Douglas. Pois é, a Suzy está lá acompanhando ao vivo no local o que é que aconteceu e o resquício de hoje ali da região. Veja que a polícia está no local, você está vendo aí a viatura da polícia militar, os militares tentando dar uma sensação de segurança para o morador ali. Outra viatura chegando, uma terceira viatura passando ali agora, duas paradas e uma passando. Agora, o que a gente tem que chamar a atenção aqui é para o morador de Porto Novo, Porto de Santana e outras regiões ali de Cariacica. A gente tem que chamar a atenção porque a gente está falando que quem está sendo prejudicado com essa situação aí que aconteceu lá em Cariacica é o cidadão de bem de Cariacica, bicho. É o trabalhador que agora não está tendo ônibus dentro do seu bairro para poder facilitar a vida dele. Agora o trabalhador tem que bater uma perna do caramba para ir até o ponto lá na principal, onde a Suzy mostrou para a gente na reportagem lá o ônibus manobrando para poder fazer o retorno porque não está entrando na região. Pelo amor de Deus, olha, o criminoso, o vagabundo que faz essa bagunça, essa zona que a gente está vendo aqui, não pensa no cidadão de bem, não pensa na dona de casa, não pensa na dona de casa que precisa sair para poder trabalhar, precisa levar a criançada na escola, precisa ter o seu direito de vir garantido. E a gente não está vendo isso, que a polícia continue na região dando segurança para quem é de bem, para quem é trabalhador. Na imagem maior você vê ali as imagens ao vivo do local onde o busão foi queimado e várias viaturas da polícia militar paradas ali e rodando pela região. Olha lá, dois policiais ali também dando suporte ali no local. Suzy, qualquer novidade você volta trazendo mais informações, mais detalhes para a gente aqui no nosso Tribuna Notícias 1ª edição. Obrigado, delegada!